Seria esse o melhor controle alternativo ao Joy-Con do Nintendo Switch? Mais barato ele é, mas será que é bom? No vídeo de hoje, a gente vai fazer o unboxing e conferir, vamos lá? Aqui no canal a gente fez unboxing de 4 modelos diferentes do Nintendo Switch, o Internacional, o Let's Go Pikachu, o Nacional e o OLED, teve vídeo comparativo, e a gente também fez vídeo testando alguns acessórios. Uma coisa que me incomoda um pouco, desde sempre, e eu estou sempre buscando alternativas, é o design dos Joy-Con, eu acho eles lindos, mas eu tenho mãos grandes, e às vezes eu jogo muito tempo sem parar, o que faz com que minha mão fique doendo, com cãibra, ou às vezes meio dormendo. E eu já vi que isso acontece com outras pessoas também, talvez não com você que está aí assistindo, mas eu sei que também vai ter gente assistindo que se identifica com isso. Eu nunca tinha testado nenhum controle que não seja o Joy-Con oficial, um mês atrás o pessoal da Nixie Game entrou em contato sobre um novo modelo de Joy-Con alternativo feito por eles, e perguntou se eu tinha interesse em testar. Eu disse que sim, claro né galera, porque eu amo testar acessórios pro Switch. Eles me enviaram não só o novo Nixie Game, como também uma Dock Station pra poder carregar os Joy-Con. Então, eu testei por um mês pra poder fazer esse vídeo pra você, e a gente vai botar aqui pontos positivos e negativos também, tá? Valeu galera da Nixie Game por enviar pra gente os controles pra gente poder testar. Vocês viram aí o unboxing, o Nixie Game é um controle wireless pro Nintendo Switch, e na caixa vem os dois controles, o frame, que você pode usar pra conectar os controles e usar como um controle único, o cabo USB pra recarregar e o manual de usuário. Um aviso importante, tá galera, esse frame aqui do Nixie Game, que vem junto com o controle, ele é só bom pra você conectar os controles wireless. Não tenta colocar o Joy-Con aqui, porque vai ficar preso, se você forçar, vai ficar mais preso ainda e vai dar problema no seu Joy-Con e no frame. Esse controle wireless tem três modelos diferentes pra escolher, o preto, que dá um visual mais neutro pro Switch, o branco, que dá um visual mais Switch OLED, e é o meu preferido, esse daqui, e o transparente, que você consegue ver os componentes, também. Primeira questão é a conectividade, e aqui já foi ponto positivo, porque eu simplesmente tirei da caixa, conectei ao Nintendo Switch e pronto, eles já estavam pareados e prontos pra poder usar, reconhecidos pelo Switch e funcionando simples assim. Eles pedem pra que logo que você abrir o produto, você carregue cada um dos controles por duas horas, colocando o cabo nessas entradas USB aqui, o cabo que vem junto, e eu acabei fazendo isso carregando no próprio Nintendo Switch docado, não vi problema não. Visualmente, a gente já começa a reparar na diferença de design, os controles Lixi Gaming são mais robustos, mais grossos, possuem uma curvatura aqui na parte de trás, que dá uma pegada mais confortável pro jogador e evita que a gente fique com cãibra ou dormência, se a gente jogar por muito tempo, gostei muito disso, então ponto positivo. Uma outra coisa que me agradou muito foi que com o tamanho maior das coisas de forma geral, a gente tem botões maiores e mais bem localizados, o que é perfeito pra quem tem mão grande, ao contrário dos Joy-Con que possuem os botões bem pequenos, pelo menos pra minha mão. Os analógicos são do mesmo tamanho dos analógicos do Pro Controller, que já são analógicos maiores se comparados aos Joy-Con, e são muito confortáveis, eu amo o Pro Controller. Todos os botões aqui são maiores do que os do Joy-Con, se vocês repararem lado a lado, percebem o tamanho dos botões do Joy-Con, no Pro Controller e no Lixi Gaming Wireless. Os botões de ombro também tem uma pegada legal e um aperto ergonômico. Na parte traseira aqui ó, existe um relevo, e esse relevo facilita a pegada e evita que ele escorregue. E depois de testar por um mês, eu posso dizer que eu tô surpreso com o quão confortável esse controle é, galera. É mesmo mais gostoso de jogar, e acabaram as câimbras e a dormência, porque a curvatura aqui dá uma ergonomia mais interessante, ajuda a distribuir o peso do console enquanto a gente fica segurando, e os botões maiores fazem com que a minha mão faça movimentos mais naturais pra alcançar esses botões na hora de jogar, evitando um desgaste. Então é mais um ponto positivo, consigo jogar por muitas horas sem sentir dor na mão. E se você tá se perguntando se ele funciona de todas as maneiras que os Joy-Con funcionam, a resposta é sim. Você pode usar conectado ao Nintendo Switch, no modo handheld, que é esse que a gente segura aqui, carrega e joga no portátil, e você pode também desconectar, desconecta do mesmo jeito que você desconecta os Joy-Con, apertando o botãozinho aqui, sai, você pode usar ele no modo tabletop, no modo docado, dá pra colocar também perfeitamente o Switch na Dock Station e carregar os controles, enquanto você carrega o Switch, sem problema algum, não vai ter problema nenhum, só deslizar ali, tá suave. Além disso, o Nixie Gaming Wireless Controller é recheado de funções extras, tem vibração customizável em ambos os controles, giroscópio de seis eixos, que permite jogar games que utilizam a função do giroscópio, do Switch, que é aquela que você mexe o controle, ele reconhece o movimento, e games com motion control, ou o próprio controle de movimento. E galera, antes de listar as outras funcionalidades, eu me deparei com o primeiro ponto negativo do controle. Como ele é feito por terceiros, não parece que tem suporte a atualização de software que o Switch exige de vez em quando. Sabe quando você abre o seu console e fala atualizar os controles? Eu fui testar no Switch Sports, por exemplo, que é um jogo recém lançado, que a gente fez gameplay aqui no canal, que usa muito controle de movimento, e simplesmente o jogo e o console travaram na hora que eu apertei pra atualizar os controles. Imagino que ele tava tentando ler a atualização e não conseguiu, e aí deu ruim. Eu imagino que seja isso, por falta de suporte a essas atualizações, que o Joy-Con nativo tem e esses controles alternativos não possuem. No entanto, se a gente pular ou cancelar o aviso de atualização necessária no primeiro momento que ele aparece, o controle funciona normalmente, inclusive com o motion control, como vocês estão vendo aí na tela. Então, o ponto negativo por não ter essa questão de ficar atualizando controles, mas aí eu fiquei surpreso que mesmo sem atualizar, ele funciona e funciona o motion também. Outro ponto negativo é que como esses controles não são oficiais, a gente perde duas funcionalidades que podem ou não ser importantes pra você, dependendo do tipo de jogador que você é. Os Nixin Gaming Wireless Controllers, que é o nome todo disso daqui, não possuem sistema de leitor de Amiibo, que os Joy-Con oficiais possuem. Então, você não vai conseguir usar Amiibo com eles, ok? Vai precisar do Joy-Con oficial. E também não possuem aquele sensor de infravermelho que fica embaixo do Joy-Con direito, esse negocinho aqui, que às vezes você nem sabe pra que serve. O que impede que você use esse sensor no controle alternativo. Ele não tem, e o Joy-Con tem, tá bom? A boa notícia é que nem a Nintendo usa esse sensor na maioria dos seus jogos. É um sensor interessante, uma tecnologia interessante, mas um game que utilizou o sensor e a tecnologia infravermelha como teste foi o One-Two Switch, aquele que lançou lá perto do lançamento do Switch, que mostrava um sensor de movimentos. Tem também alguns jogos do Labo e alguns outros jogos avulsos. Eu, pessoalmente, acho que eu nunca usei esse sensor aqui, então nem chegou a fazer falta pra mim. Mas se você é um usuário de vários Amiibos e precisa do controle pra ler o Amiibo, ou você é um Pro Player de One-Two Switch, pode ser que seja problema pra você a ausência dessas duas funções no controle alternativo. Ele não vai trazer isso, tá? E já que a gente entrou nos pontos negativos, vamos já falar deles. Um outro fator é que por ser mais grosso e maior que um Joy-Con, Bom, se você carrega o seu Switch pra todo lado, vai precisar de um case especial pra você poder carregar com cautela. Aquela embalagenzinha, né? A própria Nixie vende um case específico no site dele, se você já quiser comprar, tá bom? Você coloca lá, vem tudo certo. Eu gosto muito de cases pro Switch, e eu acho que vale a pena quando você cruza na mochila ou na mala, pra poder andar com ele, você anda com ele arrumadinho, então pensa nisso. Você pode também colocar o Switch na case normal dele, que você provavelmente já tem, e levar os controles separados, embalados bonitinho. Então pode ser um ponto negativo, pode, mas pode ser um ponto que não interfere pra você, tá? Mas é bom mencionar que se você comprar isso aqui, por ele ser maior, não cabe na case padrão. E mais um ponto negativo, Se você é uma daquelas pessoas que gosta de usar o Switch, e usar cada um dos Joy-Con, como aquele controlinho que você vira ele assim pra poder jogar com algum amigo, essa curvatura do Nixie Wireless atrapalha um bocado, fica ruim de segurar. Você consegue usar, ele tem uns botõezinhos de ombro aqui pra você poder usar e tal, mas fica desengonçado e sem jeito, é como se tivesse um treco na frente da sua mão. Como eu, pessoalmente, quase nunca jogo desse jeito aqui, não é problema nenhum pra mim, mas é bom mencionar que se você joga no controlinho, pode ser que não seja o controle pra você. E o último ponto negativo, antes da gente voltar aos pontos positivos, é que eu reparei que, às vezes, ele liga a luz sozinho, mano. O Switch tá desligado, e aí ele liga a luz. Eu fico na dúvida se tá gastando bateria do console, ou o que tá rolando. Eu ligo a luz do controle, tá? Porque ele tem luz, e a gente vai falar disso já já. O Switch fica desligado mesmo, e ele liga, e depois ele desliga. Eu reparei que acontece com outras pessoas que utilizam o Nixie Game, então é algo normal, mas é esquisito. Eu não sei por que isso acontece não, mano. Aproveitei pra falar tudo de negativo que eu encontrei nesse momento, porque agora a gente volta pros pontos positivos, e entra na parte mais legal do controle, os LEDs e os botões customizáveis, aqui atrás, outras funções extras que a gente tem aqui, e não tem no Joy-Con padrão. Se vocês repararam, atrás de cada controle, existem três botões extras, o M, o T e esse aqui, que é o ER e o EL, facilmente alcançado com o dedão por trás do controle, ó. Esses botões aqui podem ser customizáveis. O M, por exemplo, serve pra você mapear qualquer botão que você quiser no botão aqui de trás. No Pokémon Unite, eu gosto de colocar o botão de trás pra fazer a função do X, que é o de marcar gol. Então, toda vez que eu vou marcar gol, ao invés de eu apertar o X, eu seguro o botão de trás, que se comporta como se fosse o X. Se eu quiser que esse botão aqui seja o Y, o B, o A, o Mais, o R ou o ZR, basta mapear ele e pronto. E eu consigo mapear do lado de cá também. O ponto negativo é que você só mapeia nesse botão aqui os botões do lado esquerdo e nesse botão aqui os botões do lado direito. Mas tá tranquilo, tá? Se eu quiser que esse botão aqui seja o A, por exemplo, o botão de atacar outros Pokémon no Pokémon Unite, é só apertar o M, depois eu aperto o A, e aí eu passo a atacar com o botão aqui de trás, porque esse botão aqui vira o A, sim, e aí com esse dedo eu posso alcançar. É ideal pra você customizar, dependendo do jogo que você joga, e fica muito, muito confortável de apertar aqui e usar. Você tem um dedo a mais pra poder fazer isso. Só que um ponto negativo que eu lembrei nesse momento, é que às vezes, sem querer, quando eu tô jogando, eu aperto o botão aqui de trás, o... sei lá, o momento tenso, eu vou lá e aperto sem querer. Então, às vezes, ele pode te atrapalhar. Nesse caso, basta você apertar o M e o botão que você mapeou, no meu caso aqui o X, por exemplo, e ele para de mapear. Então, se você apertar sem querer, nada vai acontecer, porque ele não tá mapeando nenhum botão. E aí não te atrapalha, tá? Além disso, gente, a gente tem o T, que liga o turbo, e o turbo automático. Se eu aperto o T e aperto algum dos botões, ele passa a ser um botão turbo, ou seja, eu não preciso ficar apertando ele o tempo todo, basta eu pressionar uma vez, e ele se comporta como se eu estivesse apertando várias vezes. Se eu apertar o T novamente, e o mesmo botão que tá em turbo, ele ativa o turbo automático, e eu não preciso nem apertar o botão pra ele ficar sendo apertado várias vezes. Eu solto a mão e ele fica como se estivesse apertando o botão muitas vezes. É bom pra tarefas repetitivas, tipo, sei lá, cortar pedra no Animal Crossing, ou árvore no Minecraft. Eu, pessoalmente, não uso turbo, e eu não sei, eu nunca usei, desde aqueles botões antigos do Mega Drive, nunca utilizei turbo, mas pra quem quer, show de bola. Se você quiser desativar, aperta o T pela terceira vez, e o botão, turbo automático desligado, e volta tudo ao normal. Beleza? O T também regula os LEDs, e aqui é muito legal, galera. Como vocês estão vendo aqui, tem oito cores diferentes de cada lado, e você pode escolher a combinação que você quiser. Basta apertar o T aqui atrás, apertar o analógico, e ele vai mudando a cor, como vocês estão vendo nesse momento. e ele funciona individualmente em cada um dos lados. Se você apertar o T, e colocar o analógico pra baixo ou pra cima, você vai regular a intensidade da vibração de cada um dos lados, indo de uma vibração mais fraquinha, até uma vibração forte e, às vezes, barulhenta. Eu recomendo ficar no meio termo, porque já tá bom de vibração, gente. Você não precisa de um avião tremer na sua mão o tempo todo, não. Outro ponto positivo, é que pra você conectar o controle e começar a jogar, basta você apertar o Home no lado direito, e o botão de captura no lado esquerdo, e o Switch já reconhece os dois e liga, pronto, pra você poder jogar. Eu acho isso bom, porque é apenas um botão que você aperta. Se você apertar qualquer outro botão aqui, sem querer, ele não vai ligar o Switch sem querer, porque ele não reconhece, ele só reconhece esses dois. O Joy-Con, quando você aperta qualquer coisa, ele fica buscando o Nintendo Switch, dependendo do que eu aperto, e aí fica mais intencional quando é apenas um botão, e menos acidental, como é o caso do Joy-Con, que reconhece o Switch de qualquer jeito. Como eu mencionei no início, o preço também é um ponto positivo. Os controles Dixie são mais baratos do que os Joy-Con, acreditem se quiser, os Joy-Con da Nintendo oficiais. Eu recomendo vocês olharem o link na descrição e no primeiro comentário, porque, se você tiver interesse, óbvio, né, sempre tá rolando alguma promoção lá. E falando nisso, eles mandaram também o código AGASO, que você pode utilizar na hora da compra, se você quiser mais desconto, tem um descontinho ali pra quem usa o código, e você ajuda o canal sem custo adicional. Eles enviam pro Brasil e chega relativamente rápido. O ponto negativo, mas nem tanto, é que é uma compra internacional, tipo a que você faz, sei lá, no AliExpress ou no Shopee, então corre o risco de parar na receita, atrasar um pouco e até mesmo rolar alguma taxa. Mas é bem difícil disso acontecer, e mesmo que role, eu acho que ainda sai mais em conta do que o Joy-Con, então vale a pena. De forma geral, eu tô surpreso com o Nixie Gaming Wireless Controller. Como eu disse, eu nunca tinha usado um controle feito por terceiros, e caras, eu gostei demais. Ele não tem o leitor de amiibo, nem o leitor infravermelho, mas funciona perfeitamente em todos os outros aspectos, possui uma pegada mais ergonômica e é excelente pra quem tem mão grande, gente. Isso é fundamental. Apesar de alguns pontos negativos que a gente listou aqui, os pontos positivos superam demais, e eu acho que esse é agora o meu controle favorito do Switch, passando inclusive o Joy-Con. É, talvez seja o que eu vou usar aqui com frequência. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e manda um oi aí nos comentários, eu amo ver vocês. E se você clicar no link e for comprar, não esquece de usar o código a gasa pra ter ainda mais desconto, se não me engano é 10% de desconto e... né? Desconto é muito bom. Fala aí nos comentários quando o seu chegar, qual foi a sua experiência também pra outras pessoas conferirem. Se você tem um desse também, fala aí o que você achou. Se você tiver alguma pergunta, faça elas nos comentários que eu vou tentar responder, beleza? Até o próximo vídeo, e se você gostou desses vídeos de acessórios, etc, comenta aí, elogia, porque eu gosto de ver, mano, porque aí iniciativa a fazer mais. Se eu não vejo ninguém comentando, eu não sei se vocês gostaram, beleza? Grande abraço, valeu, veja outros vídeos do canal, se inscreve aí e tchau!